Então gente, a gelatina já foi feita de maneira comum, coloquei só um pouquinho, coloquei na geladeira e a nossa proposta é fazer uma gelatina, essa gelatina é de morango, aliás, é de limão, desculpem, e eu quero fazer ela com kiwi. Cortei os kiwi em rodelinhas, quero colocar eles aqui, porque foi que eu coloquei um pouquinho primeiro na geladeira, pra o kiwi não ficar, pra não afundar tudo, né gente? Então a gente coloca primeiro na geladeira um pouquinho e a gente vai dispondo as rodelinhas ao redor, pra que fique bem bonito, quando a gente virar. Vai ficar toda de kiwi. Olha só, ela não tá afundando, porque ficou dez minutinhos na geladeira, no congelador, aliás, né? Se você tiver bastante tempo, você pode colocar somente na geladeira normal. Vejam. Agora vamos colocar mais um pouquinho da gelatina, não toda ainda, pra esse kiwi não boiar, gente. O importante é que ele não, ele tem que ficar paradinho aí, se a gente colocar muito, ele vai subir, ele vai sair do lugar. Então a gente tem que deixar ele, mais um pouquinho, ele vai de novo pra geladeira, certo? Ele não tá, botei mais um pouquinho. Ele vai novamente pra o freezer, por mais dez minutos. Tem que ter paciência, gente. E então, pessoal, com mais dez minutinhos mais, olha só, tá firme. Tava no freezer, ficou no freezer por mais dez minutinhos. Agora sim, a gente pode colocar o restante da nossa gelatina. Pode colocar toda a gelatina, pessoal. E então, gente, aqui nós temos três pacotinhos de gelatina. Essa gelatina aqui vai ser de abacaxi, ou seja, vamos ter limão, kiwi e abacaxi, gente. Que delícia. E aqui, quatrocentos ml de água. Essa água tá morninha, viu, gente? E vamos bater. Depois de batido por alguns minutinhos, vamos colocar duas caixinhas de creme de leite. Duas, gente, correspondente a quatrocentos ml de creme de leite. E vamos bater novamente. Agora eu vou... Então, gente, depois de passar do liquidificador, A nossa gelatina também já está bem durinha, tá vendo? Agora vamos juntar as duas bem devagar. Vou botando aqui no meio, olha pra não... Dentro também tem uns pedacinhos de kiwi, gente. Olha só. Porque ela vai voltar ainda pra geladeira, viu, gente? Pra agora... Solidificar essa outra parte. Já solidificou a primeira. Agora vai solidificar... A parte do abacaxi com kiwi e o creme de leite. Vamos voltar pra geladeira, pessoal. E então, gente, olha só. Assou toda noite, gente, na geladeira, no refrigerador. Não foi no freezer, hein? Foi no refrigerador. Eu não falei pra vocês antes, mas essa forma, antes de colocar a gelatina, ela foi untada. Eu dei uma untadazinha nela com... Com um pouquinho de óleo. Não se preocupem que não fica sabor de óleo. E no prato também, gente. A gente passa um pouquinho de óleo. Um guardanapozinho com um pouquinho de óleo. Porque às vezes quando fica muito troncho, aí a gente dá uma ajeitadinha. No prato. E vamos para a prova. Gente, não sei se vai dar certo, pessoal. Vocês vão acompanhar agora. Se essa gelatina vai virar direitinho ou não. Deus nos ajude, né? Com que ela realmente vira direitinho, pessoal. Opa! Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se ela soltou. Estou aqui com vocês. Ao vivo e a cores. Se não der certo, gente, vocês também vão... Gente, parece que ela não está soltando. Ai! Ih! Ih, pessoal! Gente, saiu só uma parte. A outra ficou. A outra ficou, gente. Não se uniram. Olha aí, meninas. O kiwi todo no fundo da vasilha, ó. Não descolou. E aqui caiu uma boa parte. Olha só que desastre. Ai, ai. E então, gente, não deu certo, né? A fruta cítrica, pessoal, junto com a gelatina, não tem condições, certo? Você tem que primeiro pré-cozer ela dez minutinhos antes com um pouquinho de água e um pouquinho de açúcar para poder juntar a gelatina, tá certo, pessoal? Fica a dica. Deixa o seu joinha. Obrigá-se. Hasta luego. Besitos desde Chile. E não comenta o mesmo erro que eu, hein? Tchau.